As regiões de Sorocaba e Jundiaí avançaram para a fase vermelha do Plano São Paulo. Nessa segunda-feira, a gente tem que prestar bastante atenção, né? Porque muita coisa ainda permanece fechada. As mudanças são basicamente nas escolas e também nos serviços de retirada dos restaurantes. É isso mesmo, né, Basílio? Boa tarde pra você. Perfeito, Leandro. Boa tarde pra você. Boa tarde aos amigos e amigas acompanhando o Manchete Noticidade. Com o fim das... com a redução, na verdade, no número de internações, uma redução tímida, inclusive, cerca de 17%. O governo de São Paulo achou por bem encerrar, por enquanto, a fase emergencial, colocar o Estado de volta na fase vermelha. Portanto, as 645 cidades do Estado voltam aí pra fase vermelha. Porém, Leandro, aquele toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã está mantido e também o veto às cerimônias religiosas coletivas. também está mantido. Agora, em relação às escolas, as atividades nas escolas da rede estadual recomeçam também hoje, porém, apenas com a presença dos professores, funcionários da administração pra preparar aí a escola pro retorno dos alunos. Na quarta-feira, os alunos só poderão frequentar as aulas a partir desta quarta-feira, seguindo todos aqueles protocolos de distanciamento, higienização, que a gente já sabe, não é? E volta àquela obrigação. 35% da capacidade, ou seja, limite máximo aí de alunos por dia, 35% de cada escola. Mas esse retorno vai depender do decreto de cada cidade, não é? Pode ter alguma cidade aí que o prefeito não determinou o retorno de nenhuma escola, não é? Pelo menos aqui na nossa região, a gente sabe que as escolas, as cidades estão seguindo aí o plano São Paulo. Portanto, as escolas retornando, os alunos só na quarta-feira, cumprindo aquelas determinações anteriores, como falei, dos 35% de lotação, tá certo? Pra não promover aglomeração e aquelas restrições, aqueles cuidados contra a Covid. No comércio, inclusive, nós temos imagens do centro de Sorocaba, é o centro bem movimentado, não é? Muita gente circulando aí pelo comércio de Sorocaba, quem puder não saia, fica em casa, não é? Se você puder, porque é um risco, né? De se contaminar. Com o retorno à fase vermelha, São Paulo volta a permitir a retirada de produtos pelo consumidor diretamente nos locais de venda, como comércios, restaurantes e outras atividades. Mas o atendimento presencial e venda dentro do estabelecimento continuam proibidos em todos os comércios. As lojas de construção, por exemplo, que são serviços essenciais, podem voltar a contar com atendimento nas lojas, seguindo protocolos sanitários e de segurança. Também foram liberados, uma informação importante, Leandro, você vai gostar muito, né? Já na sexta-feira, foi liberado aí o esporte na cidade. Os campeonatos esportivos profissionais, mas apenas após as 8 da noite, com reforço na testagem e normas mais rigorosas de controle para atletas integrantes de comissões técnicas e arbitragem. Claro, valendo essa liberação aí para todos os municípios do estado de São Paulo. Portanto, estamos de volta à fase vermelha. Vamos continuar tomando todos os cuidados, seguindo os protocolos, porque a Covid continua circulando por aí. O vírus, na verdade, Leandro? Exatamente, Basílio. Obrigado pelas informações. Apesar desse pequeno avanço, a gente reforça, né? Implora para que as pessoas não relaxem nas suas medidas de prevenção. Obrigadão pelas informações. E o Basílio...